tem uma frase que eu concordo com ela, geralmente que é a análise de retrovisor, tá? Olhar pra trás em análise de investimento é muito importante, né? Você vê o que a empresa já fez, qual é o passado dela, se ela executa bem, mas o mercado, ele precifica o futuro, ele tenta precificar o futuro. Quanto melhor for o futuro, quanto mais claro for o futuro, quanto mais crescimento for o futuro, quanto melhores foram as perspectivas do futuro, pô, mais interessante é o case, tá bom? Então, assim, quais são as minhas preocupações com a Sanepara? E aqui eu não sei se eu fiquei claro na nossa última live. O que que vai acontecer com a rentabilidade da empresa em um momento que a gente está falando de retenção de tarifas, em um momento que a inflação está de duplo dígito, tá? Então, assim, os custos operacionais, os salários, os aluguéis devem ficar ali na casa do múltiplo dígito, o que era ruim no que diz respeito a reajuste tarifário, ficou pior à medida que a empresa está mudando como funciona a revisão tarifária, e quem quer saber o que é reajuste tarifário e revisão tarifária, por favor, dê uma olhada na live anterior, eu acho que eu vou respeitar quem viu a live anterior, para eu não ficar me repetindo aqui, não ficar uma live chata, mas assim, e além disso, eles colocaram ali umas questões relacionadas a rever a base a cada dois anos, acho que eu fui bem vocal também da última vez, é um absurdo isso, tá? Todas as empresas revêm a base somente no momento da sua revisão, e olha que coincidência, a revisão da base vai acontecer exatamente nos momentos de ano eleitoral. Então, o que acontece? A empresa faz o investimento, só que esse investimento não vai ser remunerado. E o que acontece com o investimento que não vai ser remunerado? O patrimônio da empresa até sobe, mas à medida que você não tem a tarifa, a tendência é que você vai perdendo rentabilidade ao longo do tempo. E aquela seliczinha lá, que foi caindo de 14% para 2%, você sabe que já não é mais assim, a gente está falando de uma selic maior, então as empresas todas vão ter um impacto em despesa financeira. E aí Obrigado.